Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo e galera estamos aqui de volta com a beta do Gwent, eu sei que faz muito tempo que eu trouxe o último vídeo dessa beta para o canal e antes de a gente começar esse vídeo eu tenho alguns recadinhos importantes para passar para vocês. O primeiro é que agora eu vou gravar no PC para quem estava acompanhando a série, já deu para notar que estamos nível 1, tem muita coisa agora nova, diferente, então eu estou gravando no PC, não vou mais gravar no Xbox One que é onde eu gravava a série da beta do Gwent porque eu vou vender o meu Xbox One, então agora eu só vou gravar essa beta no PC. E eu já quero agradecer ao Lucas Melo, inscrito do canal, que me cedeu essa conta com a beta e eu não tinha mais chave para usar, eu estava meio preocupado e aí ele me cedeu essa conta, vocês podem ver que estamos nível 1, então agora não vamos ter mais aquele nosso baralho que eu estava usando na série, vamos começar meio que do zero pegando cartas novas, enfim, isso faz parte. E como vocês podem notar galera, muita coisa mudou nessa beta, a beta recebeu uma atualização bem grande onde várias coisas foram adicionadas, partidas ranqueadas, placares de líderes, novas cartas, cartas que antigamente tinham efeito, esse efeito foi alterado, então tem muita, mas muita coisa nova que eu ainda não parei para estudar direito, eu vou ter que sentar, eu vou estudar isso direito, eu vou trazer um vídeo a respeito disso, falando o que que mudou, enfim, quais decks estão bons, porque o deck que eu tinha feito para mim estava muito bom, era um deck barato, eu estava arrumando ele ainda, mas pelo que eu vi, várias cartas que eu usava foram nerfadas, foram alteradas, então com certeza, provavelmente eu não vou fazer aquele deck de novo, porque a maioria das cartas que eu utilizava lá sofreram alterações, eu vou ter que ver isso direito ainda, mas assim que eu ver e eu achar um deck legal, eu vou trazer um vídeo explicando para vocês direitinho aí, o que que mudou nessas novas atualizações, porque a beta recebeu várias e várias atualizações, nessa gameplay do vídeo de hoje, vocês vão notar que algumas coisas já estão diferentes, então, de diferente mesmo, são isso que eu falei agora, partidas ranqueadas, novas cartas, temos agora aqui no PC, isso já tinha no Xbox, eu acho que não tem, temos a possibilidade de jogar contra um amigo, então se você está com a beta do Grant e quer jogar contra mim, deixe aqui nos comentários o seu nick, enfim, a gente marca uma jogatina, eu posso até trazer para o canal, estou pensando em gravar aí partidas contra os inscritos, porque vai ser bem bacana, né, ver como está o baralho de vocês, mas de novo, é basicamente isso, pessoal, olha lá, campanha em breve aqui, uma coisa boa, né, o jogo vai ter uma campanha, então vamos lá para o que interessa, uma partida casual, ainda não podemos jogar partidas ranqueadas, quando eu pegar o nível 10, eu vou jogar partidas ranqueadas, então, vamos aqui para uma partida casual, eu vou usar o baralho do Reino do Norte, né, do Reinos do Norte, que é o baralho que eu usava já, obviamente esse baralho vai estar bem, bem, bem piorado em comparação ao nosso anterior, nosso baralho antigo, porque aquele baralho, vocês sabem, ele já estava meio que prontinho, né, então agora estamos com o baralho basicamente inicial. Agora já dá para ver que várias coisas foram alteradas, essa tela de entrada, dá para ver o nível do cara, o cara é nível 12, eu sou nível 1, agora já vou jogar como Melo Weber, tá, um abraço novamente para o Lucas, que me cedeu a conta, vamos lá, vamos olhar nossa mão aqui, e galera, esqueçam combos, tá, esqueçam combos que a gente fazia nos outros vídeos, porque agora a parada vai ser mais complicada. Estou olhando aqui para ver que eu posso tirar. É isso aí, eu acho que essas foram as melhores alterações que a gente tinha, vamos esperar o camarada jogar. Eu não sei muito bem como está o deck de monstros, eu sei que muita coisa foi alterada nesse deck, ele era um deck bem, bem forte, era um deck bem chato de se jogar contra, eu não gostava de jogar com ele, mas era um deck muito difícil de enfrentar, geralmente o cara tinha um deck, ele tinha várias saídas, carta que ficava no outro turno, então é um deck bem chato, mas eu vi que ele sofreu alguns nerfs, então vamos ver mais para frente como vai estar. Bom, vamos lá, vou começar com a vaquinha premiada aqui, nossa clássica vaquinha, sempre salvando nossos jogos aí, agora não temos mais Filipa, né, Filipa que era uma salvadora nos vídeos de Gwent, sempre ajudava, agora o cara está usando uma carta nova que eu não sei o que faz, e da hora, deixa eu ver, mudaram o efeito da vaquinha? ou é aquela carta? Ué, que zoado, cara, nossa, excluiu a minha carta do jogo, não foi nem para o cemitério, beleza, beleza, bom, vamos lá, vou jogar meio seguro aqui, esporos, o que faz essa carta aqui? deixa eu ver se eu consigo faz surgir um efeito mutagênico ou desporos, não, ok, não falou do mesmo jeito, beleza, vamos lá, galera, vamos ver aqui o que eu tenho para fazer, o deck está muito, muito limitado, já deu para vocês verem isso, né? vamos lá, vou trazer de volta essa carta, para quem estava acompanhando a série sabe que o nosso baralho estava cheio de combos, várias saídas diferentes para tomar em certas ocasiões da batalha, né, da batalha do jogo, porém agora estamos com o baralho meio que inicial, galera, não tem muito o que a gente fazer, tá? Ah, agora o Heredin é prata, com certeza eu vou destruir ele, cara, beleza, bom saber, porque o Heredin antigamente ele era uma carta ouro, era uma habilidade da facção do deck de monstros, e era uma carta ouro, agora é uma carta prata, Tô vendo aqui o que eu posso fazer, acho que eu vou jogar o Jeroth em campo, porque eu não quero usar o combo, o pouco combinho que a gente tem agora, no nosso baralho, eu não vou usar ele, vou guardar, deixa ele jogar, muito bom, cara, deixa eu ver, ah, imune a geada, beleza, todo mundo imune a geada aqui, não sei se vale a pena eu gastar a carta agora ou passar, se eu passar ele vai ter uma carta a menos que eu, só que ele vai ter uma rodada na frente, e uma carta dele vai ficar, bom, eu vou passar, galera, eu acho que a habilidade dele não segura a carta ouro, ou segura, tem que torcer para não segurar a carta ouro, vamos torcer para ficar ou o Weaverne, ou algum dos outros dois bichinhos ali dele da frente, vamos lá, perdemos a rodada, beleza, beleza, ficou o Weaverne, menos mal, vamos fazer a nossa pesca, não foi uma pesca excelente, mas não foi uma pesca horrível, está valendo, vamos ver como que ele vai jogar, nossa, o cara está cheio das cartas ouro, rapaz, vamos, está complicado, após ter três turnos, destrói as unidades mais fortes, exceto o ouro duas vezes seguidas, tá bom, vamos tentar fazer com que ele, jogue cartas mais fortes, porque pelo que eu entendi, destrói as cartas mais fortes, então a gente está com uma força três aqui, ele também tem força três, é, complicou aqui, vou ter que fazer, estou pensando, o problema é que ele faz isso duas vezes, ele passou, eu não teria passado não, mas já que você passou, beleza, o que você quer, melhor para mim, vamos passar agora, minha vez, ah, vai rodar, não vai rodar o turno dele, né, não, beleza, eu acho que ele calculou errado, ele achou que ia chegar no turno dele, e ele ia usar o efeito do dragão, ok, vamos lá pessoal, estamos bem na parada, temos um combinho para fazer aqui na nossa mão, deck inicial, está fazendo milagre, vamos lá, vou começar aqui meio safe, vamos ver como que ele vai jogar agora, eu vou tentar combar nessa carta aqui, usar tudo que eu tenho para bufar, e fazer uma cópia dela, se ele tiver algum incinerar, alguma coisa, alguma geada, a gente perde, mas vamos ter que arriscar, não tem jeito não, e a chance de a gente não conseguir ganhar, é alta, viu galera, bem alta, vamos lá, vou ter que mostrar a carta agora, porque eu não tenho o que fazer, eu tenho que bufar ela, e fazer uma cópia, mas ele tem 4 cartas ainda, e o deck de monstro é um baralho muito pesado, as cartas são muito fortes, eu posso bufar, vai para 20, faço uma cópia, depois eu dobro, é isso que eu tenho para fazer, se ele tiver o incinerar, rodamos, vamos ver aqui, qual vai ser a sua jogada, caseiro, esse cara não cansa, de ter carta, ouro, eu acho que é a quarta ou quinta carta que ele usa, vou te contar, campeão, vamos lá, se ele não tiver nenhum incinerar, galera, uma geada, a gente ganhou, eu não sei o que faz essa carta, perdemos, caraca, o baralho do maluco, muito bom, eu não tenho o que fazer mais, galera, não tenho, vou passar aqui, porque realmente, o baralho dele, caraca, várias saídas, é isso que eu falo, quando você faz o seu baralho, você consegue encontrar muitas saídas, igual ele encontrou agora, o cara tirou duas cartas da manga e virou jogo, que era o que a gente conseguia fazer com o nosso baralho antigo, então, eu acho que eu não vou mais gravar nesses níveis iniciais, eu vou tentar, eu vou tentar, montar um baralho mediano, para conseguir competir, porque, a gente está nível 1, o cara nível 12, com certeza ele vai ter cartas melhores que a gente, então, fica meio complicado de competir, mas enfim, vamos lá, vou mostrar para vocês agora, como que está a parte final do jogo, já deu para notar que, algumas coisas mudaram, agora temos recompensas diárias, que são baseadas em rodadas vencidas, não é mais por vitória, antigamente isso era somente por vitória, agora é por rodadas vencidas, e agora também temos uma aba de experiência, que sobe, então o nível 1 é 400, não é muito fácil de upar não, leva um tempinho, não temos quase nada para comprar barris, não temos nada para comprar, fazer carta, então o jeito realmente vai ser, jogar e jogar, certo pessoal, mas como eu disse no começo do vídeo, eu vou voltar a jogar agora, voltar a gravar, no meu PC, não vou mais gravar no meu Xbox One, porque eu vou me desfazer do meu Xbox One, então o jeito vai ser mesmo, jogar aqui, começar do zero, e como eu disse galera, se você está jogando essa beta, e quer jogar comigo, deixe aqui no campo dos comentários, o seu nick, a sua ideia, que eu vou te adicionar, e a gente vai aí, fazer algumas partidinhas, porque eu posso até trazer para o canal, porque não, gravar umas partidas com os inscritos, aqui na beta do Gwent, beleza, bom pessoal, então é isso, me desculpem pela derrota, não deu para vencer essa, o baralho está muito, muito fraco, o baralho inicial, realmente, é triste de se jogar, então eu vou ter que jogar aqui, pegar algumas cartinhas boas, para a gente fazer um baralho, mediano, para voltar a vencer, e novamente, Melo, muito obrigado pela beta, muito obrigado mesmo, fico muito feliz, porque eu queria muito gravar, essa beta, trazer para o canal de novo, o pessoal me cobrou, me mandou mensagem, até no Facebook, cadê os vídeos de Gwent, então tá aí pessoal, espero muito, que vocês tenham curtido, conto muito com o apoio de vocês, se você curtiu esse vídeo, deixe aqui embaixo, o seu gostei, o seu favorito, e caso você tenha gostado, e ainda não está aqui no canal, se inscreve aí, beleza, vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou, e se ya!